Zizinhozinho dos teclados, o apaixonado não pega Para de se decidir, comigo e com ele não cola Se você não dizer agora, acabo saindo daqui Olha meu bem, já descobri que você não me ama Curti com ele comigo na cama, e depois vem me dizendo que não Sua história, já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem, curti com ele comigo também Sua história, já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem, curti com ele comigo também Zizinhozinho dos teclados, o apaixonado não pega Quero que ela me diga, se ele é melhor do que eu Quero que você responda, se fica com ele ou com eu Amor dividido não dá Chegou a hora de se decidir, comigo e com ele não cola Se você não dizer agora, acabo saindo daqui Olha meu bem, já descobri que você não me ama Curti com ele comigo na cama, e depois vem me dizendo que não Sua história, já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem, curti com ele comigo também Sua história, já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem, curti com ele comigo também Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém Tchau, já sei de qual você não ama ninguém